As altas temperaturas registradas nas últimas semanas em várias regiões do país têm movimentado o comércio e o segmento de climatização. Nessa loja em Sorriso, a procura por aparelhos de ar-condicionado, ventiladores e climatizadores aumentou 30%. De acordo com o gerente, mesmo a empresa reforçando o estoque, há previsão de falta de produtos. Essa procura é muito grande. Eu acredito que cada 10 produtos que vende na loja, 4 são ar-condicionado, climatizador e ventiladores. Então, está tendo uma procura muito grande. A empresa andou pesquisando já, que sabia dessa onda de calor que vinha e se preparou. Então, nós ainda temos estoque, mas vai faltar. Vai faltar. Devido à logística, sabe que esses produtos vêm de Manaus e vêm para os navios e demorava 15 dias para chegar. Esses navios agora são 45 dias. Com as temperaturas lá no alto, a procura por esses produtos tem aumentado e aquecido, literalmente, as vendas no comércio. A Marilete veio como esposo em busca de um climatizador. Eles já possuem ar-condicionado e um ventilador, mas não têm dado conta do calorão. Eu queria comprar um, só o ar e o ventilador num. Esse aqui dá para levar para toda a casa, né? Eu tenho dois na sala e na cozinha, que é junta. Não dá. Já nesta empresa de manutenção e instalação de aparelhos de ar-condicionado, a busca pelos serviços aumentou em torno de 300%. Teve um aumento aí de 300%, tanto na área de limpeza, instalação, manutenção, quanto na área de venda de aparelhos de ar-condicionado. São sete equipes trabalhando nos serviços externos. E segundo o empresário, a agenda segue bem cheia. Tem sete equipes, cada equipe faz, só para você ter uma ideia, cinco, tanto instalação quanto manutenção, durante o dia. Então a gente faz aí todos os dias de 30 a 35 aparelhos. São 35 clientes atendidos todos os dias e agendamento para 3, 4 dias, lotado todos os dias. Em agosto deste ano, o estado de Mato Grosso registrou a maior carga de energia já medida em 23 anos, conforme o levantamento feito pela concessionária de energia que atende o estado. Na semana passada, a onda intensa de calor chegou a provocar falta de energia na capital e em alguns municípios do estado. De acordo com a concessionária, o uso consciente desses equipamentos pode reduzir a conta do mês e evitar novos picos de energia. Nesse período de calor excessivo, a necessidade da utilização dos nossos aparelhos elétricos, eles aumentam. Então nós temos que estarmos atentos a essa utilização. Exemplo do ar-condicionado, que nesse período indicador é excessivo, para trazer a temperatura de 23 graus com o ambiente externo mais quente, ele vai exigir um esforço maior e isso pode aumentar o consumo de energia elétrica. A gente tem observado que nesse período, essa variação pode ocorrer entre 20% e 30%. Então, os nossos telespectadores estejam atentos a essa utilização do consciente e uma das formas que se tem de controlar esse consumo seria até mesmo a redução do tempo de utilização. É importante também manter os equipamentos de ar-condicionado higienizados, limpos, para melhorar o funcionamento.